Salve, salve rapaziada Aqui quem fala é Vini City Diretamente do Jardim Monte Azul Zona Sul no Toque, certo? É o rap, é o hip hop Vamos fazer música, é isso Como é que vocês estão? Se cuidando? Música no ar, yeah Se inscrevam no canal Vini City Refugigang também, muita música Vamos que vamos de música aqui 30 minutos pra vocês se divertir, curtir Yeah Rapaziada que tiver aí de quebradinha Vamos chegar pra live Vamos assistir um pouco de música Rap nacional Vini City, é isso É o rap, nego Yeah Vamos lá Vale quanto pesa Vini City Salve, Luz Melodia Muita xé Salve Muita xé Salve Muita xé Ogunhê A ciência aqui diz Ó A ciência aqui diz Da onde vem, pra onde vai o tal planeta Terra Seu ambiente escuta Seu lado mal que berra Proera É, pra vida mais uma chance, né? Talvez melhor do que antes É, mantendo a cabeça erguida a fé A pura lucidez Sonhar, poder, comprar, poder, brincar Poder, 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 poder Rezei Pedi A sua companhia agrada Nesse lugar onde eu nasci Onde criança mata A nata Capoeira mata O zoom Zoom No meio de nós surgiu mais um 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 E essas crianças com sede de amor É E esses crescidos com ód e rancor Féria abusa Buraco de bala na brusa Moleque difere e acusa Não dá para ser feliz Eu quero sim Eu quero ser feliz Também Eu quero ser feliz Vamo lá Fiz pra celebrar o contemplado E espalhar o amor Na solidão com meu amigo Imaginário o vício Os filhos do beco Segue o seco Produzindo amor Eu não tenho mãe Nem o pai pra sociedade Fiz pra celebrar o contemplado E espalhar o amor Na solidão com meu amigo Imaginário o vício Os filhos do beco Segue o seco Produzindo amor Eu não tenho mãe Eu não tenho pai pra sociedade Lixo Quanto mais arranha Mais machuca Mais profundo corte Sem dúvida sou eu Preto quebrada forte Levando a fé em Deus E sem contar com a sorte Fui criado na sul Porém nasci na norte Eu vou Eu vou Vou E sem contar com a sorte Eu vou Eu vou Vou Preto quebrada forte Eu vou Eu vou Vou E sem contar com a sorte Eu vou Quando eu saí Olhai por mim De pele escura Um sim ou sim Olhou pra mim E disse assim Falou pra eu ser bem mais feliz Então seja feliz Não importa aonde for Então seja feliz Só não importa aonde for Vai Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Então seja feliz Seja feliz Seja feliz Desanda Desanda Dança Desfaz as tranças Sua esperança Caiu por terra É o corre Dá seis às nove Então não chore Só me ignore Vai Eu sou bem mais que o negativo Tô de fara ao baixo Pra esses caras eu não devo Livre de esculacho Na quebrada não me perco Aqui mesmo eu me acho Por entre ruas e pecos Observando os fatos Quanto mais arranha Mais machuca Mais profundo corte Sem dúvida sou eu Vai Preto quebrada forte Levando a fé em Deus E sem contar com a sorte Fui criado na sul Morei nasci na norte Eu vou, eu vou E sem contar com a sorte Eu vou, eu vou Eu vou Preto quebrada forte Eu vou, eu vou E sem contar com a sorte Eu vou, eu vou Vamos lá então Fiz pra celebrar Do contemplado E espalhar o amor Na solidão Com meu amigo Imaginário Fiz Os filhos do beco Cego seco Produzindo amor Não tenho mãe Não tenho pai Pra sociedade Eu fiz Estra celebrado Contemplado E espalhar o amor Na solidão Com meu amigo Imaginário Fiz Os filhos do beco Cego seco Produzindo amor Não tenho mãe Não tenho pai Pra sociedade Estra celebrado Contemplado E espalhar o amor Sofrimento Sofrimento Pô Ei Ei Deserto Cê me deixou Nesse deserto Preta Mais ou menos assim O lugar bom O lugar bom pra se perder Seu corpo Eu quero Pra nenhuma preta Eu fui assim Tão bom Sincero Do quão amargo fui Pra te negar perdão Tentas em cabs lock Te engano em palavrão Então Agora cada um por si Fudeu Buscou atalho em mim Talento promissor Não deixe dominar meu ego Apreta por favor Apreta por favor Amor Amor que não se mede Se fere Só há prazer na carne Transfere Algo comum em mim Me pede Me pede Serde Se for só pra sofrer Eu vou viver Eu vou Prefiro estar Só E talvez 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 Vou te achar Mas se for só pra sofrer Eu vou viver Eu vou Prefiro estar Só E talvez 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 Vou te achar Deserto 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 O lugar bom pra se perder, seu corpo eu quero Pra nem uma preta eu fui assim, tão bom, sincero Do quão amargo eu fui, pra te negar perdão Tretas em caps lock, xingando em palavrão Então, agora é cada um por si, fudeu Buscou atalho em mim, talento promissor Não tente dominar meu ego, ó preta por favor Ó preta por favor, amor, amor Que não se pede, se pede, só há prazer na carne, transfere Algo comum em mim, me pede, me pede Mas se for só pra sofrer, eu vou viver Eu vou, prefiro estar só e talvez, talvez, talvez vou te achar Deserto Você não sabe de onde vem, onde tem neguinho Toda mistura tropical, beleza neguinho Ela é linda, ela é linda, ela é preta negu O preto é vindo, se amando e você sabe, negu Aham, até aqui tá tudo bem Me ouvir na rua, tudo bem Sem essas querendo atrasar Me ouvindo blindado fechar Alarmas estão pra suar Um preto sempre tem que tá Porque se não passar, com 9 a 0 vão chamar Tem um banco pode falar Se não sonir a gente vai tombar É, e se os pretos se calar A gente não pode parar, só multiplicar Tem um banco pode falar Se não sonir a gente vai tombar É, e se os pretos se calar A gente não pode parar, só multiplicar Vai, só multiplicar Ei, negu Não deixa o gueto em balance Ei, negu Não deixa o gueto em balance Ei, negu É um mantra Segue Sai da bolha Às vezes se sente pesado A mente tá sempre tão doida Parece o estar numa bolha Eu não quero perder os de vista, não Mas às vezes se sente pesado A mente tá sempre tão doida Parece o estar numa bolha Eu não quero perder os de vista, não Da cor de uma seda, de uma flor Depende do toque do pintor Depende da vida que levou Com certos defeitos refeitos Na vida pedindo, na prece Eu sei que o senhor não me esquece Eu sei que o senhor não me esquece Eu não quero perder os de vista, não Eu tô fraco de tanta ilusão, Deus JPM é ferido, oração Deus, eu não pago por erro que são seus Eu não quero perder os de vista, não Pois então sente, escute o tabaco Fica à vontade, peça por eles Respire, o bom te invade Num fim de tarde, peça por eles Então sente, escute o tabaco Fica à vontade, peça por eles Respire, o bom te invade Num fim de tarde, peça por eles As vezes se sente pesado A mente tá sempre tão doida Parece o estar numa bolha Eu não quero perder os de vista, não Mas as vezes se sente pesado A mente tá sempre tão doida Parece o estar numa bolha Eu não quero perder os de vista, não Mas as vezes se sente pesado A mente tá sempre tão doida Parece o estar numa bolha Eu não quero perder os de vista não É, Vinicê te ligou Genuíno no beat Ei, ei, ei Hehe, isso aí Onde vem a bolha? Essa aqui se chama daqui pro mundo Produção de Willian Salles, participação do meu irmãozinho Cleber Milo Check, 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 check Ó, limpeza corporal Coisa espiritual Das fofocas do mundo eu tô legal Ei, preto não me leve a mal Limpeza corporal Coisa espiritual Das fofocas do mundo eu tô legal Ei, preto não me leve a mal Pretos montado no ego Tão portando seu ouro pescoço Cada um tem seu santo remédio Eu não pago de rei nem de bando Tá tudo bem, normal Tá tudo bem, normal Tá tudo bem, normal Mas tá tudo bem, normal Se nem tudo que brilha é ouro Sua família é seu maior tesouro De filho para pai Eu se posso pagar suas noites perdida de sono De cultura e de afeto abandono Sua carência ele gasta num Volvo Na madruga acordado Fazendo seu cast de dia que pega no sono Desse jeito aprecia sua vida Nas antigas era a vida bandida Sente bem ter naaltece A tempos merece Aplausos fechando ferida Tá tudo bem, normal A mais de cem Ele é o tal Mas tá tudo bem Normal A mais de cem Ele é o tal Vem de Rover Marginal parado E ae, bebê Quanto mais cê fala mais odeio você O que tem a ver a grana com um rolê, bebê Nada de dormir Casa hoje Nada de dormir Casa hoje Ó, melhor proibido Mexer com libido Nós não somos amigos Se acordou comigo Ei, ei Tá tudo bem Normal Notas de cem Ele é o tal Bebeu demais Passou mal Bebeu demais Passou mal Aviso aos navegantes Com destino ao sol Pereja gelada Canhando do bom E futebol Ei, ei, ei Vinicite Quem é persiste Insiste Guerreiro de fé Não desiste, nego Cê tá pensando no quê, tuto? Uh, limpeza corporal Coisa espiritual Das sofocas do mundo Eu tô legal Bem preto Não me leve a mal Limpeza corporal Coisa espiritual Das sofocas do mundo Eu tô legal Ei preto Não me leve a mal Limpeza corporal Coisa espiritual Das sofocas do mundo Eu tô legal Ei preto Não me leve a mal Legal Limpeza corporal Coisa espiritual Das sofocas do mundo Eu tô legal Preto Não me leve a mal Ei, ei Tá tudo bem Normal Tá tudo bem Bem normal Tá tudo bem Ei preto, não me leve a mal Pois é, mas se tá tudo bem, normal Mas se tá tudo bem, bem normal Mas se tá tudo bem Ei preto, não me leve a mal Ei, suminga, suminga, suminga Vai, 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 vai Willem Sire dos Beats, nego Mini City, Zona Sul no Tóquio Ei Checkmate no sistema, pai Vai, 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 vai Daqui pro mundo Ei, diretamente do Monte Azul Check Se inscrevam no canal, Vini City, certo? Aprecie com, sem moderação, ok? Nossa música, feita de coração Segue lá também, Refúgio Gang É isso, ok? Vamos contar um pouco de história Essa aqui se chama Garfo de XT Produção também de William Salles Ei, checkmate Aham Contou uma XT, nego Zerada, 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 zerada Zerada, 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 vela, sem um risco Andando pra quebrada Observando tudo Mais ou menos assim Piloto automático no palha Dando fuga nos PM Passando pedaço, sentindo o peru barubafo As perna tremendo de quarta Subindo pra quinta Oxum ilumina E eu? E mais duas mina Respira, nego Não trago no ar, trago no ar, trago no ar, trago no ar Vai, acende e gira Tira a roda agora do Gobola Troca agora por um bora Não demora pra fazer din-din Venha pra mim que a minha cara vende o bora Eu já cansei de vender droga Que metade vai ficar pra mim Pretos em fuga na madruga Eu zonho de blusa XT, meota de galho Catatau de raia-busa Somos preto, irmão Somos preto De repente de cara Uh, ela quase nos para Vai, coração que dispara Para, a cento e trinta É difícil de ver Garfo de cister Procura-se Por lojas Ae A alta criminalidade Garupa de toca Mas desconfia E, ó Quebrou meu ginclet Motor que faz Tique, tique Pro Pegando no tranco, nego A essa hora vale Me ensina Chama no grau Na descida Moleque de quebrada ágil Só na disciplina Ele dá perdido Tá, tem quem tirou fina Diz que pilota mesmo Várias fugas da polícia Só me ensina Chama no grau Na descida Moleque de quebrada ágil Só na disciplina Ele dá perdido Tá, tem quem tirou fina Diz que pilota mesmo Várias fugas da polícia Irvante lotado, estilo clássico Automóveis e sirenes Passeando na IT Sentindo o mira no luso Quem deve treme Ainda mais se diverte CRV roubada Atrasa a quebrada Em molecada Não vale, não vale, não vale Nunca valeu de nada Eu tenho vontade de ter Uma 66XT Os kit azul pra combinar Com o Puma Novia E Mas se toma em quadro, nego Já era o rolê O bem melhor E o melhor é não saber de nada Eu ando em paz, quebrada Não muda nada, nada O bem melhor E o melhor é não saber de nada Eu ando em paz, meu parça Não muda nada, nada Me ensina Chama no grau Na descida Moleque de quebrada Age só na disciplina Dá perdido Até em quem Tirofina Diz que pilota mesmo Várias fugas da polícia Mas me ensina Chama no grau Na descida Moleque de quebrada Age só na disciplina Dá perdido Até em quem Tirofina Diz que pilota mesmo Várias fugas da polícia Me ensina Chama no grau Na descida Moleque de quebrada Age só na disciplina Ele tá perdido Até em quem Tirofina Diz que pilota mesmo Várias fugas da polícia Me ensina Chama no grau Para fugas da polícia Me ensina Para fugas da polícia Para fugas da polícia Me ensina Quebrada 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 Salve pro Irvante Cardi missionária Lúcio É nóis Olha só no toque Yeah Turma do chinelo com prego Nóis Ei, 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 ei Viagens pagas diretamente pra Jamaica Ei você nega Bora Aham Sumi um pouco daqui Respirar um ar melhor Lançado um pouquinho de São Paulo Yeah Yeah Um pra Jamaica então A alegria bateu então é nóis Quando eu te olho cê destaca não é só mais um Imaginei nós dois sim entre lençóis Uma manhã pela Jamaica algo tão comum Lembrei que nós dois conversamos E fizemos planos Guardamos um dinheiro então dá Classe econômica o visto algum de inglês Estão mudou a indo pra King Estou voando então tá Sair daqui não pra fugir mais sim Só pra te ver feliz Outros costumes O mesmo pulsa Ah, 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 ah Yeah Eu ainda meto louco Faço as malas e me mudo daqui Daqui Sem crises de bronquite um puro ar e suco de abacaxi Yeah Yeah Eu ainda meto louco Faço as malas e me mudo daqui Daqui Sem crises de bronquite um puro ar e suco de abacaxi Yeah 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 A energia bateu então é nóis Quando eu te olho cê destaca não é só mais um Imaginei nós dois sim entre lençóis Uma manhã pela Jamaica Pou, 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 pou Vai ver que nós dois conversamos E fizemos planos Guardamos um dinheiro então Tá Classe econômica o visto algum de inglês Estão mudou a indo pra King Estou voando então Tá Sair daqui não pra fugir mais sim Só pra te ver feliz Outros costumes e o mesmo pulsa Ha, 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 ha Yeah Eu ainda meto louco Faço as malas e me mudo daqui Daqui Sem crises de bronquite um puro ar e suco de abacaxi Yeah Eu ainda meto louco Faço as malas e me mudo daqui Daqui Sem crises de bronquite um puro ar e suco de abacaxi Yeah Yeah Oh Vamos direto pra Jamaica Direto pra Jamaica Ah Eu e você Vamos direto pra Jamaica Direto pra Jamaica Ah Yeah Eu e você, baby Vamos direto pra Jamaica Direto pra Jamaica Ah Eu e você Direto pra Jamaica Direto pra Jamaica Ah Yeah Eu e você, baby Yeah Yeah Zóio Beats Salve DJ Sid Uhuuui Jamaica Robot Rosthy Alt walks Rost our MOBI Rost off a right Haha To the left 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 Direto pra Jamaica Direto pra Jamaica Ah Yeah Eu e você, direto pra Jamaica, direto pra Jamaica Eu e você, bebê Cê é louco, vem comigo, bebê Vamos voar pra Jamaica, ficar pampo Falando de Jamaica Vamos voar um vinho do bom Salve, DJ Will Não, DJ Will na produção, nego Vim, amor Noite fria Vem pro meu lado e fica bem 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 Mas se tudo vai bem, pra que vai voltar? Sem prejuízo esse amor não tem Esse é o preço, meu bem Cê pode apostar Eu pago a vista E eu pago bem Com muito vinho e amor Vinho e amor Vinho e amor Amor, amor Com muito vinho e amor Vinho e amor Vinho e amor Vinho e amor Amor, amor Vem pro meu lado e fica bem Ó, vem a vontade A vontade que dá Só de ver É diferente com você Preta é diferente com você No mata Vai dissipar De rolê De rolê Eu e você É diferente com você Preta é diferente com você No Ibirapuera Ou na Vila Olímpia Farol Avenida Eu penso em você É diferente com você Preta é diferente com você É, mas se tudo vai bem Pra que vai voltar? Sem prejuízo esse amor não tem E esse é o preço, meu bem Cê pode apostar Eu pago a vista E eu pago bem Com muito vinho e amor Vinho e amor Vinho e amor Amor, amor Com muito vinho e amor Vinho e amor Vinho e amor Amor, amor Eu ontem pensei na nossa conversa Pelo telefone já tinha acabado Pensei, errei Desacreditei Eu fiz tudo errado Passado, passado, passou Mas esse é nosso amor Se renovou É, eu sei Você sempre acreditou Bora pra casa Me espera Aonde? Não sei Cê sabe Só pra ficar à vontade Amor Amor De todo o querer que terei pra você Abre um vinho De todo o amor que restou pra você É, te desejo Do beijo Gosto de vinho Amor De todo o querer que terei pra você Abre um vinho De todo o amor que restou pra você Preta eu te desejo É, do beijo Que é sim Gosto de vinho Amor De todo o querer que terei pra você Amor Gosto de vinho Mas se tudo vai bem Pra que vai voltar? Sem prejuízo Esse amor não tem E esse é o preço Meu bem Cê pode apostar Eu pago a vista E eu pago bem Com muito vinho e amor Vinho e amor Aham Vinho e amor 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 Com muito vinho e amor Vinho e amor Aham Vinho e amor 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 Yeah Vinho e amor, negro Essa é a chave Volta pra mim, bebê Ha-ha Da hora, da hora, da hora, da hora Fomos pra Jamaica Falamos de amor E agora Vamos trocar ideia com o Romário 11 Goleador E que maneiro beat, nego Check Emite balde, volta ao presente O passado é o leite derramado Saindo do estado 994 O teto é o Romário no embalo Choro o whisky derramado Um fino e o cigarro Pra que o corpo tente A noite só dormo brigado Meio embrenhadado Meio Dunning Dance Choro o cavaco reinado Repique do lado Tantando sereno Maleto a do Arlindo Sabor do veneno E o tempo vai Boa Cidade vista do alto Rua de terra ou asfalto Ela é tão linda de salto Melodia, som no carro Sensação, refrão, carica Clima bom de despedida Amor pra quem anda ao lado Loucos me pedem cigarro Eu não fumo tabaco Sumida, pigarro É de Progum, São Genaro Meio quilo, meio fraco Pretos vivendo no embalo No embalo de sábado Vai Domingo é preta do lado Família tem show E nada mudou É, revoluções Novo caso Se nada mudou Saia desse acaso Clim, amplio, novo traço Versus vidro, mais um trago Louco, meio acelerado Vai Esse é o mundo rico Vodka e Fanta Um gole de ego Pra rodar Sua fama Bem desenvolvido E no Francois Sem sombra Encontro com a Bruna no hotel É Uh, uh Desse jeito foi 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 Vem que vem, nego Vem Yeah, yeah, yeah Desse jeito foi 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 Pra tu tu Pô Presenta chamando no grau na subida do campo limpo Queria que tu me amasse mais do seu próprio pino Pô Presenta chamando no grau na subida do campo limpo Eu queria que tu me amasse mais do que seu próprio pino Esse é o mundo rico Vodka e Fanta Um gole de ego pra rodar Sua fama Bem desenvolvido no Francois Sem sombra Encontro com a Bruna no hotel E grana É Uh Desse jeito foi 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 Vem que vem Vem Yeah Desse jeito foi 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 O Mário Onze Yeah Haha Olha um pouco de amor aqui envolvido Faz ela gozar, nego Johnny Bigode O sol e o dedo nascem pra todo mundo De cima de uma laje eu vejo o mundo O nosso tempo é rei Pense nos segundos Pense nos segundos E quando eu digo não Não é fácil me esquecer Que que eu vou fazer Sem você de praxe Ramute em taguache Já que estamos quase Nos Tipos de encaixe Sua boca Seu beijo Voz roca Olhares Desejo e com força Oh Você me pede mais Você me pede mais Você me pede Faz ela gozar daquele jeito pleno Só de papai mamãe eu puxando o cabelo É Uh Uh Yeah Faz ela gozar daquele jeito pleno Só de papai mamãe eu puxando o cabelo É Uh Uh Yeah É O sol E o medo nascem pra todo mundo De cima de uma laje eu vejo o mundo O nosso tempo é rei Pense nos segundos Pense nos segundos Pois quando eu digo não Não é fácil me esquecer É Que que eu vou fazer sem você de praxe Ramute em taguache Já que estamos quase Nos Tipos de encaixe Sua boca Seu beijo Voz roca Ah Olhares Desejo e com força Ah Yeah Você me pede Você me pede Você me pede Oh Faz ela gozar daquele jeito pleno Só de papai mamãe eu puxando o cabelo É Uh Uh Yeah Faz ela gozar daquele jeito pleno Só de papai mamãe eu puxando o cabelo Ooh Oh Ooh Yeah Ooh Yeah Donzela, ela que me acompanha nos sonhos Grutando na favela, ela me olha Que bebê lindo você é, paixão A gente manda lá de uma vista Que cidade linda e nua, faz ela gozar, bebê Não deixe, não deixe, não deixe de amar Chega Agora sim, pra finalizar a saideira, vou chamar aqui meu parceiro, meu irmão, Base MC Salve, satisfação família, Vinicite Nossa, cê é louco Cê está aqui pra chegar, Base MC na voz, Base MC Beat, nas produções, certo? Vão fazer esse som, Vinicite, Base MC Salve Matheus M.A. Salve Matheus M.A. Eu volto a dizer, pra você, é tudo que eu quero, que eu quero Posso acontecer, eu quero te ver, é tudo que eu espero, eu espero Vai voltar a ser, como eu tinha que ser, minha viagem é o interno, meu interno Minha mente brinca comigo, meu melhor amigo é você Eu não consigo explicar, vou falar, te liguei, só pra saber se você tá bem Então tá, pode pá, olhe pro lado, eu tô contigo onde você olhar Olhe pro lado, eu tô contigo onde você anda, quer saber, vai buscar Vai buscar, vai buscar Da cor da sede de uma flor, é tão lindo o luar Minha brisa particular, olhar por nós, sou vencedor e do nada Império pra te dar, foi tão lindo te encontrar Numa miragem ocular, brisa particular Eu volto a dizer, pra você, é tudo que eu quero, que eu quero Posso acontecer, eu quero te ver, é tudo que eu espero, eu espero Vai voltar a ser, como eu tinha que ser, minha viagem é o interno, meu interno Minha mente brinca comigo, meu melhor amigo é você, é você Alô, já pode falar, demorei, demorei, pra atender Mas pode deixar que eu vou ficar bem, então tá, pode pá Olhei pro lado, eu tô perdido onde você está Olhei pro lado, eu tô sozinho onde você sonha, quer saber, vai buscar Vai buscar, vai buscar Tá cor da sede de uma flor, é tão lindo o luar Minha brisa particular, olhar por nós, sou vencedor e do nada O império pra te dar, foi tão lindo te encontrar Numa miragem ocular, brisa particular Então breca, breca, então deita, deita Enquanto chove, debaixo do inox, uma baby glock Que é para os emborru, para os big shock Antipé de breque, travou os bootlock Em papel de sangue, soprou papel de lock Acabou o shiny box, já manda no inbox Hoje eu não vou jantar Eles são ladrões de banco, uns 5-7, seguranças tão de terno Então não mire, se não tem coragem não atire Berro, berro, se o porquê que grita Se estão sujos, minha vida tá um inferno Um inferno, Deus está contigo Faça acreditar que ele vem pra trazer Da cor da sede de uma flor É tão lindo o luar Minha brisa particular Olhar por nós, sou vencedor e do nada O império pra te dar Foi tão lindo te encontrar Numa miragem ocular Brisa particular do amor Da cor da sede de uma flor É tão lindo o luar Minha brisa particular Olhar por nós, sou vencedor e do nada O império pra te dar Foi tão lindo te encontrar Numa miragem ocular Brisa particular do amor 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 Brisa particular do amor